O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que sucedeu, que antecedeu o atual mandatário, Javier Miley, foi denunciado pelo Ministério Público do país por corrupção. Fernandes é suspeito de desviar verbas em uma contratação ilícita de seguros para funcionários públicos. Em 2021, ele assinou um decreto que obrigava entidades públicas estatais a contratar serviços prestados pela seguradora do Banco de la Nación Argentina. A suspeita é que a contratação considerada irregular tenha sido utilizada para desviar fundos. As autoridades argentinas vão iniciar um processo de investigação para determinar se há elementos para levar o caso a julgamento. O ex-presidente nega as acusações. Eu vou trazer para essa reflexão, esse início de giro, Alberto Fernandes na mira do Ministério Público, possivelmente da justiça da Argentina, em relação a esse episódio. Claro que é preciso aguardar o avanço das investigações, o rito legal ali naquele país. Mas é uma notícia que traz uma reflexão importante sobre gestões progressistas na América do Sul. O que é preciso considerar? Daniel, parece que nada é de graça, né? A Argentina, e nós falávamos há pouco, enfrenta o ápice de uma crise que já dura bastante tempo. E com este pacote de crise econômica e social, vem as denúncias de corrupção. É óbvio, você bem disse. Nós estamos numa fase inicial da investigação, mas qualquer acusação, qualquer imputação contra um presidente ou contra um ex-presidente, obviamente demanda uma apuração das autoridades, demanda um julgamento mais sério do judiciário, mas nós sabemos que ninguém faria qualquer tipo de acusação contra uma autoridade dessa se não existissem elementos mínimos, elementos razoáveis que possam levar a um resultado concreto. Então é muito provável que essa conduta que se impõe contra o Alberto Fernandes esteja motivada numa quantidade razoável de provas e é muito provável que lá na frente nós cheguemos a um resultado contrário a ele. E seria só uma cerejinha no bolo do que cheirismo, que nos últimos anos impôs todos estes problemas que são enfrentados pelo governo argentino. E é importante a gente fazer uma ressalva. Alberto Fernandes, desde o dia 11 de dezembro, portanto um dia depois de ter transferido o governo argentino para o atual presidente Javier Milley, já não está mais na Argentina. Desde o final do seu mandato ele disse que mudaria para a Espanha e passaria lá um período sabático, lecionando numa universidade espanhola. Pois é, mas talvez tenha que voltar, né? Para prestar depoimentos, apresentar documentos e por aí vai. Você, Diego Tavares, que a gente pode esperar dessa investigação, acaba sendo um reflexo da situação do país, mas também será usado por Javier Milley como munição na guerra de narrativas, né? Sem dúvida, Caniato. Eu acho que isso atrai uma reflexão até para o panorama político das Américas de modo geral. Como nós temos esse cenário de polarização instalado em praticamente todos os países, até mesmo nos Estados Unidos. Nós temos também na política norte-americana uma judicialização de muitas questões em relação ao presidente Donald Trump. Temos isso agora na Argentina com esse caso do Fernandes. No Brasil, evidentemente, vivemos a polarização no nosso dia a dia na política. E, em geral, todos os países, não só também nas Américas, na Europa temos muito isso, sofrendo com a polarização política. E até que ponto será que isso não prejudica a própria dinâmica da política? Claro que o Alberto Fernandes, para deixar a Argentina, como a Argentina foi recebida pelo novo presidente Javier Milley, uma crise profunda, o povo argentino enfrentando níveis absurdos de miséria, certamente tem muitas irregularidades a serem apuradas. O que é importante? Para que a polarização não se converta em cenário de perseguição política, que, como o Acácio disse aqui, que seja observado devido ao processo legal, que ao ex-presidente Fernandes seja assegurado perante a justiça argentina todos os seus direitos fundamentais de defesa, de contraditório, de se manifestar sobre as acusações, de produzir as suas provas, para que o governo Javier Milley não tenha mais esse problema, essa pecha de um governo que persegue adversários políticos. Você, José Maria Trindade, é curiosa essa informação, essa notícia, porque ele é suspeito de desviar verbas em uma contratação ilícita de seguros para funcionários públicos. A suspeita é que essa contratação tenha sido utilizada justamente com o objetivo de desviar recursos públicos da Argentina, José Maria. Estamos falando de uma notícia que poderia ser atribuída a outras administrações que foram consideradas corruptas em vários países da América Latina, né, Zé Maria? Quem nos livrará desta sina dos presidentes aqui do continente sul saem do palácio e podem enfrentar dificuldades na justiça, né? E é sempre assim, é sempre o caminho. Eu acompanhei aqui a CPI, a CPI que analisou os fundos de pensão. É vergonhoso pegar o fundo de pensão, dinheiro de fundo de pensão, dinheiro de velhinhos, dinheiro de aposentados, ali pagos há anos e anos, e investir em moedas podres, em títulos podres, para dar prejuízo para os fundos de pensão. Quando os aposentados chegavam, chegam, e eles não têm o dinheiro, o fundo de pensão. Foi assim, na Petros, que é da Petrobras, do Banco do Brasil, da Previ, da Caixa Econômica, de Correios, todos os fundos de pensão. É algo muito parecido. E o Alberto Fernandes, que disse que ia fazer ano sabático, tem que prestar contas disso. A gestão pública, ela tem que ser transparente, tem que ser aberta. E quando se acha algo assim, é porque existe a mão pesada da corrupção. Em cima, exatamente, de contratação de seguros para funcionários. Não tem limites. A ambição desses governantes, e é um dos motivos, eu sempre falo aqui, do não desenvolvimento da América do Sul, um dos motivos é exatamente esse, né? É como se trata a coisa pública e a qualidade dos nossos dirigentes públicos. É isso, essa é uma informação importante. A gente tem que trazer para a análise dos nossos comentaristas uma situação que a Argentina vem enfrentando há décadas, né? A gente não está falando de um problema na economia do país, de três anos para cá, em função da pandemia, algo pontual. Não, a gente está falando de administrações e administrações que entregaram para o seu sucessor um país em frangalhos. Agora, tem a ver com má administração? Tem. Mas é preciso apurar se não houve corrupção ao longo dos anos, né? Sim. E são coisas que andam umbilicalmente juntas. É até engraçado, não? É triste. A verdade é essa, administrações corruptas geram maus resultados sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista econômico, porque a prioridade não é resolver os problemas do país. A prioridade das administrações corruptas é resolver os próprios problemas, os problemas financeiros e pessoais. E aí as consequências dessas tragédias são enfrentadas pela população e não pelos próprios representantes. E aí nós acabamos acompanhando, e você bem disse, Daniel, você fez questão de frisar nas três perguntas, nós acabamos acompanhando situações iguais às enfrentadas na Venezuela, no Brasil, na Argentina, em inúmeros outros países da América do Sul e no mundo todo, verdade seja dita. Essa não é, infelizmente, uma exclusividade nossa. Mas é possível considerar que há um percentual maior de situações parecidas em administrações progressistas ou não? Olha, eu não diria, Caniato, progressistas, mas eu diria que governos populistas têm essa tendência. Porque muitas vezes o representante, para se eleger ao cargo, ele faz aquelas promessas que são de cumprimento impossível. Fala o que o povo quer ouvir e depois vamos ver como é que fica para cumprir essas promessas. E isso, não raras vezes, atrai a necessidade do envolvimento desse gestor nesses esquemas de corrupção, enfim, nos desvios de dinheiro público, ou até mesmo na má gestão, que implica também em crimes de responsabilidade. Enfim, eu acho que não só governantes progressistas encaram esse tipo de situação, mas os populistas, de modo geral, sejam de direita, sejam de esquerda, costumam ter esse tipo de problema. Para fechar você, José Maria Trindade, em 30 segundos, esse exemplo acaba sendo um desafio e um alerta para qualquer gestor público, inclusive do nosso país. Né, José Maria? 30 segundos. É, as amarras legais, elas melhoraram, e é por isso que os governantes, não é só presidentes, mas governadores e prefeitos, também estão caindo cada vez mais nas malhas da justiça. A gente vê que a Cristina Kirchner na Argentina e outros ex-presidentes, todos foram pegos exatamente em processos que mostram a corrupção. Então, assim, o que está melhorando muito é a qualidade das amarras legais que têm que existir e que pegam os corruptos de plantão.